E nesse sentido, num tempo onde nós temos acesso a muita informação, né? Um líder cristão, além de ele estar à frente de algo, assim como um líder que está à frente de uma empresa, eu digo líder cristão engajado na igreja, né? Porque nós podemos ser um administrador líder da empresa cristão. Mas o líder é aquele que está dentro da igreja, do corpo de Cristo, liderando uma célula, um clã, um grupo pequeno. Então, qual é o conselho que o senhor dá para que esse líder seja um bom líder? Cara, são muitos conselhos, né, Pastor Lucas? Quando você faz uma pergunta, como é que faz para o cara ser um bom líder? Eu tenho um montão de coisa que vem na minha cabeça que são coisas que eu faço na prática e que eu estou constantemente reproduzindo para a minha equipe e para outros passos. Vou falar algumas, posso falar? Claro. O que você faz para você ser um bom líder? Bom, não existe uma ordem aqui, tá? Eu vou falar de maneira... Eu já fluei. Esse bate-papo aqui foi muito assim, não tem nada que anotar. Tudo é, tudo 100% aqui é na lata, né? Formal. Então, uma coisa que eu acredito que o cara precisa fazer para ele ser um bom líder é atitude. O cara precisa se levantar e fazer. Muitos não conseguem fluir da maneira que Deus os chamou para fluir, não conseguem realizar o que Deus os chamou para realizar, porque eles ficam esperando. Eles ficam, ah, vou esperar o tempo, vou esperar a hora e tal. E ele não se levanta para fazer. Tudo que aconteceu comigo na minha vida foi porque eu levantei e fui fazer. Ah, mas não estava pronto. Cara, no meio do caminho Deus vai me dando graça para aprontar, mas eu vou levantar e eu vou lá e faço. Então, eu acredito demais de que um grande líder, esse cara precisa ter atitude. Ele tem que levantar e fazer. Você estava falando ainda agora sobre a questão de potencial, não sei se foi antes aqui do vídeo, a gente estava batendo um papo sobre isso. Muitas pessoas que nós conhecemos, elas são cheias de potencial, só que potencial, ele não vale nada se a pessoa não se levantar e agir e fazer o potencial virar potência. Potencial é apenas uma possibilidade. Aquele motor do carro parado, desligado ali. É uma possibilidade, ele não vale nada se você não ativar ele. Então, ah, fulano tem um potencial tão grande, tá, mas o que ele faz? Nada. Então, o potencial não é nada se ele não se transformou em um resultado, se a pessoa não se levantou e teve uma atitude para fazer alguma coisa. Vai aqui uma dica para você, se é uma pessoa cheia de potencial, não tenho dúvida nenhuma disso. E aí você transforme esse potencial em potência. Levante e vá fazer o que Deus chamou você para fazer. Potência, potencial, força, movimento. Exatamente. Segunda coisa que eu acredito que faz parte da característica de um bom líder, é que esse bom líder, ele precisa ter quebrantamento e humildade para aprender. Cara, eu sou um eterno aprendiz. Eu aprendo a cada momento. Por exemplo, aqui, nós sentamos aqui, eu estou aqui com um rapaz seu aqui da filmagem, estou aprendendo. A minha conversa contigo, eu estou aprendendo. Eu sento com um irmão ali, às vezes, que ele é um líder de uma célula e eu pergunto o que você está fazendo na sua célula? Quando o líder tem esse coração de aprendiz, cara, ele explode, ele cresce, o coração ensinável faz com que ele receba coisas que são ouro do céu. Então, essa é uma segunda característica, quebrantamento para aprender um coração ensinável. E uma terceira, eu vou falar aqui, uma terceira característica que um grande líder precisa ter, eu acredito que um bom líder, ele precisa buscar estar atualizado. Ele tem que ser atualizado. Se o cara não busca atualização, ele vai ficar para trás, ainda mais que as coisas hoje, elas acontecem muito rápido, mudam muito rápido. Então, o líder precisa estar com a antena ligada. O líder cristão, ele precisa estar vendo a nuvem de Deus para onde ela está se movimentando, porque a nuvem de Deus, ela também, ela está em movimento e o cara precisa entender isso, olhar e falar, o que eu tenho que atualizar, Deus? Se não atualiza, fica para trás. É por isso que nós temos vários treinamentos e constantemente mudamos os treinamentos para mostrar, olha, isso aqui agora tem um ajuste. Nós atualizamos essa maneira como nós lidamos com os nossos anfitriões. nós ajustamos essa maneira aqui, como é que a gente treina os voluntários da nossa igreja. Nós ajustamos essa maneira aqui para aplicar estratégias de multiplicação nas células. Então, o cara tem que estar sempre ali atualizado. Sim. Pastor, eu vou fazer mais três perguntas. Manda bala, tu hoje eu estou com o motorzinho ligado. Porque é o seguinte, eu estou aqui aprendendo, entende? Então, a medida que você vai falando, eu vou... Peraí, eu tenho que afiar a minha machada aqui também. Aleluia. E é aquele sentido de o foco estar sensível, né? Um coração ensinado, você ser um líder disposto a aprender, é você estar em todo lugar sensível a querer ver naquele ambiente uma oportunidade de ensino. É para que você... E eu agora aqui, eu estou aprendendo contigo. É, fala-se muito sobre o líder esponja, né? O líder esponja, ele está ali querendo sugar tudo. Isso daí é maravilhoso. Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Aqui no meio dessa galera aqui de vocês da Igreja Batista de Sêmani, desde o pastor Lucas, principal, só tem gente esponja. Os caras querem me sugar tudo que eu tenho, ó. Turma aqui é fiada, né, pastor?